Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Silvio França, dono da Fórmula Show e empresário de Lauro do Forró das Antigas Se revoltou contra DJ Maluco, vem entender este caso Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, Silvio França, dono da Fórmula Show e empresário de Lauro do Bond do Forró das Antigas Acabou usando suas redes sociais para fazer um grande desabafo e se revoltou contra DJ Maluco Pra você entender este caso, como vocês sabem, Lauro fez parte da banda Bond do Forró Onde ele fez um grande sucesso em placando vários hits E até uns tempos atrás ele estava cantando ao lado de Juliana Porém, com a sua saída ele montou o Bond do Forró das Antigas Com o intuito de cantar músicas que fizeram bastante sucesso em sua voz nos seus shows E também de gravar músicas novas Porém, dá pra ver nitidamente através de uma de suas redes sociais Ele mostra, às vezes, seu desconforto onde, segundo ele, DJ Maluco vem tentando liboicoltar em alguns eventos Onde, segundo o próprio Silvio, que ele vai falar aqui nesse vídeo Ele falou que DJ Maluco várias vezes fica ligando para as casas de shows Para Lauro não fazer os seus devidos eventos Mas, enfim, eu vou deixar este vídeo aqui pra vocês Para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Olá, meus amigos É um comunicado que eu estou colocando Deixa eu me apresentar Eu me chamo Silvio França Sou responsável pelo Lauro Juntamente com o meu sócio Frederico Que é em São Paulo Eu sou em Passo Fundo Vai ser meu escritório em São Paulo Que o Fred cuida E tem um outro escritório aqui No Rio Grande do Sul Em Passo Fundo Que eu cuido Estou aqui pra falar do nosso artista E do nosso amigo Lauro Prado É um comunicado Gente, o DJ Maluco Como todo mundo conhece Edivaldo O dono do Bonde do Forró Casado com a Juliana Que é a cantora do Bonde do Forró Primeira mentira Primeira mentira, né, DJ Que tu coloca pro povo E o povo acredita Que é tua filha Não É sua esposa Estou aqui Pra falar Que para de perseguir o Lauro Quem representa o Lauro Sou eu Vem me perseguir Eu Eu que tenho endereço Tu tem meu contato Que nós conversamos Eu Deixa eu explicar a história Como surgiu O Bonde das Antigas do Forró Contratei Que eu tenho uma carta de exclusividade Assinada Pela empresa Uma carta de exclusividade Do Bonde do Forró Estava vendendo o show deles Ok Essa carta aqui, DJ Não vale mais nada Aqui, ó Tá Uma coisa que minha mãe me ensinou, DJ É ser homem E cumprir a palavra Essa carta aqui Não existe mais Vendi vários shows Do Bonde do Forró Era o meu sonho Trabalhar com o Bonde do Forró Realmente Gostaria de trabalhar E conseguir Com o meu amigo sócio Hoje O Fred Vários shows Que eu fiz Vários shows Aqui os contratos Pagamento Sabe, ó Pagamento para a Juliana do Santos Que é a mulher do DJ Que é a Juliana, sabe Tudo Tudo registrado Tudo Sabe Tudo certinho Não devo Um real Para o Bonde do Forró Não devo Um centavo Para o Bonde do Forró Então a gente Vendo esse cenário Da Juliana Cantando Sensualizando E é uma mulher bonita Canta muito bem Estava deixando de lado O Lauro Claro Tem uma Uma personalidade própria De cantar Né E a gente Falou Vamos montar Um projeto Veio a pandemia Parou Tudo shows Falei Fred Vamos montar O nosso projeto Vamos fazer Bundo dos antigos Do Forró Porque vender Outros artistas E a gente Pode ter o nosso É assim Que vai entrar Como sócio Vamos trabalhar junto Entrou Comuniquemos O DJ Eu já não estava Mais representando O Bonde E Foi comunicado O DJ Que o Lauro Não era mais Está aqui O pedido Eu fiz o pedido Na data Está aqui O pedido Taxa federal Do NNPI Tal Tal Aqui o pedido Que eu fiz Do Bonde Das antigos Do Forró Está aqui Está aqui Sabe Está aqui Não preciso ficar Mentindo Não fiz Sabe Está aqui S France Eventos Entrou Entendeu Para fazer o pedido Do nome É um cara Que não dá Para entender Por que Perseguiu o Lauro Para de perseguir O Lauro Persegue eu Aqui Eu aqui Vem em cima De mim Não em cima De um coitado Que está sustentando A família dele Rapaz Comecemos A fazer um showzinho Na pandemia Que não pode Com limitação De público Para o Lauro Sustentar a família dele Porque o senhor DJ Abandonou Os músicos Abandonou Todo mundo Só encheu A barriguinha dele E o resto Né O senhor não gosta De fazer vídeo Então está aí O vídeo Tu não gosta Tu não é O foda Dos vídeos Está aí Os vídeos Então Conversamos Vamos fazer Nosso projeto Vamos fazer Nosso projeto Começou Vou botar um print O DJ maluco Ligar para as casas Não Que tal o processo Ele montou Outro bonde Das antigas Botou a filha dele Que não sabe cantar E mais um outro Rapaz Não sei quem é E montou o outro E começou a ligar Para as casas Não Eu registrei o nome Coisa e tal Coisa e tal Fez o mesmo pedido Também para o DPI E colocou Um processo Na área cível Que está A juíza vai decidir Não é o senhor O DJ que vai decidir Nada Vai ser o magistrado Que vai decidir Quem tem mais tempo Trabalhando Nós começamos antes Temos Instagram Página Temos shows Temos um DVD Gravado Mas não Tu um olho grande Não Vou atrapalhar E liga para as casas Não Que a polícia Vai embargar Que a polícia Vai fechar DJ Não é do tempo Do Zé Caboclo Tu não entende Na internet Está na justiça A gente está Se defendendo Na justiça Tu pediu A juíza Não deu Uma liminar Para ti Então pare De perseguir O Lauro Pare Dessa perseguição Deixe o cara Cantar Quieto Eu respondo Pelo Lauro Lauro não vai falar Nada Quem responde Sou eu E limpa Sua boca Com água e sabão Para falar de mim Que você não tem Nada Para falar de mim Tu não tem Nada Para falar de mim Então este Comunicado Que eu estou Falando Para todo mundo Quem podia Compartilhar Compartilha A gente está Firme e forte Temo na justiça Mas é a justiça Que vai decidir Quem vai ficar Com o nome E não você DJ Pare de ficar Ligando para as casas Ah que não sei o que Que não sei o que O maior mentiroso O maior clonador De bandas Foi você Ou o senhor Não lembra Do seu passado Ou Deus Ah Te perdoou Me poupe Me poupe Me poupe Me poupe Com as tuas palavras Me poupe Tu tem o meu contato Nós conversamos Diariamente Conversemos ontem Ontem Para de perseguir Para de perseguir O Lauro Persegue eu Persegue eu Aqui Eu estou pronto Para a batalha E eu não fujo E eu não fujo Tá bom gente Obrigado a todo mundo Que está seguindo A página A gente está Se estruturando Não é fácil Fazer um DVD Na pandemia Estamos fazendo Com showzinhos Com limitações De público Onde está liberado Não é fácil Então gente Muito obrigado A todos Que estão acompanhando A gente Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Silvio Bastante revoltado Com o DJ Maluco E aí gente O que é que vocês acham Desse assunto mesmo O que é que vocês acham Vocês acham Quem está certo Quem está errado Quem não está Deixem aqui nos comentários Põe o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De assistir os próximos vídeos Que eu vou deixar aqui Muito obrigado Eu espero vocês no próximo E aí 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 E aí